CAPÍTULO 373 – O ENCONTRO DOS GÊNIOS TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVESQUE C, GP Dois dias depois, Lin Dó e a comitiva do clã Lin finalmente chegaram à Cidade Imperial suavemente. Eles então tiveram um descanso na Cidade Imperial por três dias. Durante esses três dias, Lin Dó experimentou o grandioso prestígio da lendária Cidade Imperial. No entanto, com a chegada do terceiro dia, o tempo de lazer finalmente acabou. Enquanto Lin Dó via Lin Fan, cujo rosto de repente parecia tenso e imponente, ele sabia que a Batalha das Sementes estava prestes a começar em breve. Dentro destes três dias, houve uma chegada contínua de comitivas de várias seitas respeitáveis do Grande Império Yan. Isso, por sua vez, acendeu a atmosfera na Cidade Imperial. Embora a Batalha das Sementes fosse um assunto interno, as notícias sobre esse assunto ainda se estendiam amplamente e para longe. Qualquer um que fizesse a matemática poderia adivinhar que, além da lendária Batalha das Sementes do Grande Império Yan, o que mais poderia ser responsável pelo fluxo de grandes seitas de várias províncias e regiões espalhadas pelo Império? Quando a notícia se espalhou, sem dúvida instantaneamente se tornou o tema mais quente em toda a Cidade Imperial. Todos estavam discutindo sobre a Batalha das Sementes com entusiasmo. Tópicos como quais clãs e seitas ganhariam um lugar apareceram nas discussões. Ao mesmo tempo, informações sobre todos os indivíduos talentosos de várias facções estavam sendo desenterradas para discutir sobre suas capacidades. As previsões aproximadas também foram feitas com base nessas discussões. Não importa o que, Lin-Do sabia que a Batalha das Sementes, que Lin-Fan considerava um segredo, já estava circulando ativamente na Cidade Imperial. Para a jornada desta vez, Lin-Fan não trouxe muita gente junto com ele. Ele só trouxe Lin-Do, Lin-Lang-Tian e alguns lutadores proeminentes para o Palácio Imperial. A Batalha das Sementes estaria ocorrendo no Santuário Interior do Palácio Imperial. Estava sob estrita segurança e somente aquelas pudarussas facções tiveram permissão de acesso. Naturalmente, havia também um limite apertado no número de pessoas autorizadas a acessar o local. Afinal, era o Palácio Imperial e as regras tinham de ser rigorosamente seguidas. Quando Lin-Do e seus colegas chegaram ao Santuário do Palácio Imperial, já havia muitos sectos. Lin-Fan não ficou surpreso com essa cena. Ele então levou Lin-Do e seus colegas para que ocupassem seus assentos. Foi nesse momento que Lin-Do teve tempo de observar a arena à sua frente. Havia um salão monumental e imponente. No entanto, havia algo desconcertante. Havia muitas passagens ao redor do corredor e essas passagens davam acesso ao vestíbulo. Durante a Batalha das Sementes, todo mundo vai pegar um número. O número sorteado não determina o seu oponente, em vez disso, ele determina o número da passagem pela qual você estará entrando no salão. Uma vez dentro do salão, essas passagens vão serpentear e se entrelaçar extensivamente. No final, restaram cinco passagens e elas fornecerão acesso ao salão principal. Somente os cinco indivíduos que sobreviverem às trilhas no corredor sairão das cinco passagens e ganharão um lugar para participar da Guerra dos Cem Impérios. Lin-Fan disse a Lin-Do enquanto apontava para o imponente salão. Depois de ouvir o que foi dito, Lin-Do de repente chegou a uma conclusão e examinou os arredores. Algumas facções haviam chegado a este lugar e de suas horas, todas elas não eram fáceis de lidar. No entanto, ele reconheceu alguns deles. Havia aproximadamente dez províncias no Grande Império Yan. Aqueles que chegaram aqui eram pelo menos o soberano de uma província. Sua força excedia em muito a do culto do fantoche fantasmagórico, a seita grande diabo e etc. Entretanto, entre essas facções, os mais fortes ainda eram os quatro grandes clãs, a família imperial e as três grandes seitas. Portanto, os oponentes dos quais Lin-Do devia ser cauteloso eram dessas facções. Naturalmente, não se pode excluir a possibilidade de um cavalo negro, como no tempo em que um indivíduo emergiu da seita Luz Celestial há algumas centenas de anos. No entanto, as chances de tal evento ocorrer novamente eram muito pequenas. Lin-Do assentou-se em silêncio em seu assento com os dois olhos fechados, tentando descansar um pouco. No entanto, isso não durou muito quando ele foi subitamente despertado por um som ensurdecedor nas proximidades. Algumas figuras começaram a aparecer em uma plataforma próxima. O olhar de Lin-Do seguiu a origem do som. Enquanto isso, ele sentiu uma aura petrificante vindo da mente dessas figuras. Havia um total de quatro pessoas que acabavam de chegar. A pessoa que os liderava era um homem idoso de cabelos brancos e barba branca. Seu rosto era sereno, mas Lin-Do podia sentir uma poderosa aura sendo emitida de seu corpo. Essa aura indicava um indivíduo que era mais poderoso do que aqueles que estavam no auge do estágio da manifestação, mas, ao mesmo tempo, faltava uma pequena distância antes de atingir o estágio nirvana. Meio passo para o estágio nirvana. Lin-Do apertou os olhos ligeiramente. Este ancião de cabelos brancos era um praticante a meio passo do estágio nirvana. Esse tipo de aura também mostrou que ele possuía a habilidade de avançar para o estágio nirvana. Contanto que ele possuísse pílulas nirvana suficientes, sua taxa de sucesso estaria acima de 60%. Esse é o líder da seita Luz Celestial, Liu Lu. Você vê o jovem vestido de branco atrás dele. Ele é um forte competidor que deve ganhar um lugar. Desta vez a voz de Lin-Fan soou no ouvido de Lin-Do enquanto este observava o ancião de cabelos brancos. Ouvindo essas palavras, o olhar de Lin-Do mudou para o jovem de roupas brancas atrás do ancião de cabelos brancos. Este jovem parecia bonito e refinado. No entanto, o que surpreendeu Lin-Do foi que a aura do jovem estava no estágio avançado da manifestação. Espada Luz Celestial Vestido de Branco, do Yun! exclamou Lin-Do. No caminho para cá, Lin-Fan contará-lhe histórias sobre a geração mais jovem dessas seitas. A espada Celestial Lu, vestido de branco, era um talento excepcional entre a geração mais jovem da seita Luz Celestial. Ele era um talento excepcional, cujo nível de esgrima alcançou a perfeição. Enquanto Lin-Do observava atentamente o jovem vestido de branco, este virou a cabeça, como se pressentisse alguma coisa. Quando seu olhar se encontrou com o de Lin-Do, uma sombra afiada mas sem forma de lâmina voou. Esse tipo de sombra de lâmina não foi atirado intencionalmente pelo jovem vestido de branco. Mas, em vez disso, foi mandado automaticamente depois que o nível de espada de alguém atingiu um nível excepcional. O rosto de Lin-Do permaneceu composto e seu corpo não se moveu. Alguns metros antes de alcançar o corpo de Lin-Do, a sombra da lâmina do jovem vestido de branco desapareceu como se tivesse atingido algum tipo de barreira invisível. E Energia mental Interessante, o jovem de roupas brancas murmurou para si mesmo, com um sorriso no rosto enquanto a sombra da lâmina desaparecia. Doe um, não subestime esse jovem. Se não estou errado, ele é Lin-Do, cuja reputação abalou o grande império Yan recentemente. Nem mesmo Lin-Lang Tian consegue lidar com ele. Desta vez, o clã Lin realmente tem dois gênios notáveis, verdadeiramente uma inveja para todos, disse o ancião de cabelos brancos ao dar uma olhada em Lin-Do. Oh! Então ele é aquele Lin-Do. De fato, um oponente formidável, o jovem de roupas brancas ficou surpreso depois de ouvi-lo. Imediatamente, ele sorriu quando respondeu. A menos que você tenha o azar de encontrá-lo, não procure por problemas. Nós decidiremos o que fazer novamente depois de termos conseguido um lugar. O ancião de cabelos brancos avisou-o. Sim, o jovem de roupas brancas balançou a cabeça. Depois de dar um leve sorriso a Lin-Do, ele então retirou o olhar. Lin-Do também retirou seu olhar, com uma sensação de lamentação em seu coração. Ao testemunhar a extensão desses gênios, ele percebeu o quanto estava perdido no passado. Essas pessoas nasceram com habilidades inatas excepcionais e, com os recursos de suas seitas, naturalmente obtiveram realizações notáveis. Em contraste, Lin-Do teve que subir sozinho até onde ele estava agora e suportou dificuldades sozinho no processo. Em comparação com essas pessoas, sua jornada foi muito mais intensa. Após a chegada da comitiva da seita Luz Celestial, mais e mais facções começaram a chegar. Um pequeno movimento dessas facções poderia tremer todo o grande Império Yan. Eles eram as verdadeiras potências deste Império. À medida que mais pessoas chegavam, Lin-Do viu outras duas grandes seitas, a seita do rei Bárbaro e o grande Vale da Tristeza. Os participantes da Batalha das Sementes dessas duas seitas eram definitivamente tão fortes quanto o jovem vestido de branco. Eles eram fortes concorrentes para a Batalha das Sementes. Enquanto Lin-Do observava esses oponentes, não muito longe, havia pessoas observando-o também. Ele é o Lin-Do de quem Kingsu mencionou antes. A pessoa que estava observando Lin-Do era um jovem vestido de preto. Ele era bastante bonito, mas havia um tom inconcebível de arrogância entre suas sobrancelhas. Ele parecia ser o tipo de cara que pensa que é um gênio e estava cheio de si mesmo. De pé ao lado do rapaz, havia uma figura bonita com quem Lin-Do estava familiarizado. Ela era o Angpu-di do clã Angpu. Seus olhos estavam sulins enquanto ela olhava diretamente para Lin-Do. Ela tinha ouvido falar das recentes notícias sobre Lin-Do e nunca esperará que o último melhorasse tão drasticamente dentro de um ano. Afinal, na época em que eles estavam no grande palco ancião das Terras Baixas, Lin-Do nem sequer estava qualificado para desafiar Lin-Lang Tian. Agora, ele estava em pé de igualdade com o último. Você poderia não dizer o nome dela com tanta intimidade. A irmã Kingsu não está interessada em você. O Angpu-di deu uma olhada no jovem ao lado dela e franziu as sobrancelhas. Ela não conseguia entender por que o gênio mais forte de seu clã Angpu era seu primo louco. No futuro, eu definitivamente vou me destacar na Guerra dos Sem Impérios. Quando esse momento chegar, uma super-seita me escolherá para me juntar às suas fileiras. Naquela época, eu estarei totalmente qualificado para atrair Kingsu, o jovem de vestes negras riu. Ele estava bastante irritado com a atitude de Angpu-di. No entanto, ele teria que suportar isso, desde que ela era a filha do líder do clã. Vamos falar sobre isso depois que você ganhar um lugar na Batalha das Sementes. Esses oponentes não são fáceis de lidar. O Angpu-di disse friamente. Desta vez, eu realmente espero estar no mesmo grupo que aquele, Lin-Do. Eu quero testar sua habilidade e ver se ele é digno de ser mencionado por Kingsu. O jovem de manto preto disse indiferente enquanto olhava maliciosamente para Lin-Do. É melhor você não provocar Lin-Do de propósito. O Angpu-di exclamou apressadamente. Hanf. Ouvindo o que foi dito, o jovem de manto preto resmungou, com as duas mãos atrás das costas. Na superfície, ele se recusou a comentar o lembrete de O Angpu-di. No entanto, em sua mente, ele já havia se decidido. Se ele encontrasse Lin-Do desta vez, ele vai deixar o último entender que só ele pode falar sobre Lin-Kingsu. Oh! Lin-Do virou-se, como se pressentisse alguma coisa, e olhou para o jovem de manto negro cujo rosto estava gelado. Imediatamente, ele franziu as sobrancelhas, uma vez que ele não conseguia lembrar que ressentimentos ele tinha com este jovem. Depois que nenhuma conclusão foi feita, Lin-Do retirou seu olhar. Assim que ele foi capaz de fechar os olhos e descansar, um raio de luz dourada, acompanhado de ondas de riso, brilhou no local de repente. Os membros do clã O Angu chegaram. Ao ouvir as palavras de Lin-Fan, o canto externo dos olhos de Lin-Do se contorceu e seu olhar se desviou rapidamente para a direção do tumulto. Ele estava extremamente interessado no gênio excepcional do clã O Angu, que nem mesmo Lin-Lang-Chan poderia suportar, O Angu-Jou. O Angu-Jou